Recentemente fiz uma pesquisa de qual era o assunto mais relevante, falado e comentado na internet, nas redes sociais e nas mídias. E fiquei surpresa com o resultado. O assunto mais falado e de maior relevância é calvície. É isso mesmo. Calvície de uma maneira geral. Calvície masculina, calvície feminina, jovens. Hoje a gente vê que é um assunto que abrange todas as idades e homens e mulheres. E é esse o nosso tema de hoje no nosso quadro Saúde com o nosso dermatologista Dr. João Simão que também é um grande especialista em tricologia. É isso? É uma área da dermatologia responsável pelos tratamentos capilares, das quedas de cabelo, calvície, problemas do couro cabeludo. Uma área da dermatologia que cresceu muito nos últimos anos por justamente isso, a preocupação em relação ao cabelo e as doenças do couro cabeludo e do cabelo que evoluiu-se muito em relação a tratamento, a diagnóstico, a subtipos de perda de cabelo. Então hoje é uma especialidade, a gente fala especialidade, é uma linha da dermatologia, um segmento da dermatologia que trata o cabelo. Dr. João, eu fiquei impressionada com esse dado. O assunto mais falado, mais procurado, o assunto de uma relevância grande. E aí quando a gente pesquisa, a idade vai de jovens de 17, 18 anos até pessoas... Bom, a gente fala idoso, acima de 60, não é mais idoso, mais que ser, mais lá pra frente. E pra homens e mulheres, né? Então quer dizer, ele realmente é um assunto vasto e as pessoas se preocupam mais com isso porque tem mais informação, porque hoje em dia tem mais calvície. O que vem primeiro? Tem mais informação, né? E assim, hoje pequenas alterações no cabelo, as pessoas já começam a se incomodar também pela questão da aparência. Então o adolescente, que ele já às vezes tem o pai, que é calvo, ele já começa a notar algum sinal de calvície, porque quando ele já começa o desenvolvimento sexual, já pode aparecer sinais de calvície, então começa a produção de testosterona, já pode aparecer algum sinal de calvície, então a gente já começa a perceber uma entradinha, uma rarefaçãozinha ali do cabelo, ele já começa a se preocupar muito mais cedo do que antigamente, que as pessoas usavam pros 20, 30, que aí se começavam a preocupar com a perda de cabelo. Então a preocupação é mais recente por maior informação e prestar mais atenção também. Bom, já que você mencionou, vamos começar, porque gente, tem tanta coisa pra gente falar. Tem mulher, tem calvícies de vários tipos, mas começamos a falar dos homens, dos meninos e da testosterona. A testosterona, a gente poderia dizer que ela é a responsável, digamos assim, por grande parte de tudo isso? Começa com ela, então assim, o menino começa a desenvolver produção de testosterona, e aí essa testosterona, ela vai no folículo ali e ela vira uma outra substância que é o DHT, que é de hidrotestosterona, por conta de uma enzima que a gente tem no folículo, que chama 5-alfa-redutase. Então essa é de hidrotestosterona, que é a responsável por afinar o cabelo, diminuindo a cada ciclo esse cabelo, até que ele... Vai embora. Vai embora, e fica só lá o buraquinho que ele tava. Então esse é o DHT que é responsável. E o que acontece? Nos homens é frequente essa enzima nessa região do cabelo, nas entradas, e não tem nessa lateral. Então por isso que sobra o cabelo ali na lateral, que não tem a ação dessa enzima, não tem 5-alfa-redutase nessa região, que transforma a testosterona em DHT, em hidrotestosterona. Que é o famoso para-choque, para-lamas do sucesso, heróis da resistência. Aquela coisa. Agora vamos lá. E o tratamento? O tratamento, ele mexe aí, porque os homens têm medo, né? Fala, gente, como é que é o tratamento? É, porque você vai inibir a ação da testosterona ali no folículo. Ah, e aí? Só que alguns desses medicamentos que agem nessa linha, porque tem medicamentos também, os mais efetivos são que agem nessa linha da testosterona. Bloquear essa conversão da testosterona nesse outro DHT no cabelo. Algumas pessoas, mas uma possibilidade muito pequena de homens, pode ter diminuição de libido e um pouco de impotência em alguns homens. Mas é raro, é pequena essa alteração e também de depressão. Então a gente tem que ter cuidado em pessoas que já têm antecedência de depressão ou que tomam antidepressivo, a gente às vezes nem inicia essa linha de tratamento. E pessoas que têm alguma tendência a ter impotência ou de admissão de libido. Porque pode acontecer, apesar de ser muito pequena essa incidência. Mas a gente tem que informar para o paciente. Alguns pacientes não querem correr esse risco, não fazem esse tratamento e seguem outra linha. Mas a maioria das vezes é um tratamento muito tranquilo e não tem efeitos colaterais. Esse tratamento que tem esse risco muito pequeno, mas que existe, é o finasterida. E a dutasterida, que é a prima mais nova e mais eficaz da finasterida. Ah, é a prima, a duda? Duta. A duta, a dutinha, a duta. A duta é a prima da fina. Da fina, a fina e a duta. A duta é um miligrama, a finasterida é um miligrama e a dutasterida é meio miligrama, é metade da dose. Só que ela é cinco vezes mais eficaz do que a finasterida. E ela também atua na testosterona? Atua. É o mesmo local de bloqueio no cabelo, só que ela é cinco vezes mais potente. Por ela ser cinco vezes mais potente, o que acontece? Ela fica mais tempo agindo. Então, por exemplo, a gente não pode doar sangue, por exemplo, tomando finasterida ou dutasterida. A finasterida é um prazo muito mais curto pra você parar de tomar e doar sangue. A dutasterida são seis meses sem tomar pra você poder doar sangue. Então, há o tanto de tempo que ela fica agindo no organismo. Meu Deus. Agora, vamos falar das mulheres e podemos falar dos homens também, acontece. Parece que é um assunto diferente, mas na verdade não é. Quando a gente fala de reposição hormonal, né? Vou usar esse termo, alguns estão repondo, outros estão exatamente pondo, né? Colocando a mais do que precisa. Colocando a mais do que precisa. Mas é fato. Em busca desses corpos perfeitos, né? Corpos maravilhosos. Não são só os tratamentos estéticos que são buscados, procurados por pessoas. Muitos vão atrás de hormônios, o tal do chip da beleza, né? É um que as pessoas colocam. E esses chips, esses hormônios ali, a testosterona é a campeã da beldade, né? Que você põe a testosterona e fica maravilhosa. Então, eu acho que assim, houve uma época de muita negação de terapia hormonal. Você falou assim, ah, isso não vamos fazer, não sei o que, não sei o que, é ruim. E teve o outro lado, vamos fazer em todo mundo. O que a gente sabe é que existe realmente um declínio hormonal com o tempo, o nosso envelhecimento, cai o hormônio, não sei o que lá. E é benéfico para a mulher reposição, principalmente mulher, né? Homens também, né? Que cai o declínio na testosterona. É benéfica a reposição hormonal para pacientes selecionados e pacientes que têm indicação. E pacientes que não vão ter problemas em relação à produção de tumor, de câncer, etc. Então, bem feita a reposição hormonal, controlada, ele é muito benéfico para a mulher. Traz qualidade de vida, melhora de musculatura, melhora a óssea. Agora, o exagero de testosterona que algumas mulheres querem, porque ficam fortes, bem humoradas, tá, tá, cai o cabelo. Isso, é, e por isso que eu trouxe o assunto. Porque eu falei, gente, ela tá mudando de assunto. Não estou mudando de assunto. O assunto é o mesmo, porque justamente é aí que eu queria chegar. Ah, elas ficam lindas, maravilhosas, mas o cabelo... Não, mas uma reposição hormonal bem feita, bem controlada, com os hormônios certos, traz benefícios para as mulheres. O exagero de reposição de testosterona, não. Porque às vezes as mulheres... Não vou dizer que é a culpa da paciente, a culpa do médico, não sei. Não sei de quem é a culpa ou a culpa dos dois, não sei. O exagero de testosterona vai levar à queda de cabelo e à acne, aumento de pelo, virilização, outros efeitos colaterais que não são desejados para as mulheres. Então, a gente tem que ter um equilíbrio entre uma boa reposição hormonal com benefícios, sem os efeitos colaterais indesejados. Bom, então, já que o nosso tema de hoje é calvície, a reposição, então, hormonal, ela também tem que ser bem assistida por conta... Quer dizer, dos efeitos colaterais. A pessoa está aqui, fazendo, digamos, um tratamento, está aqui no Dr. João, cuidando e tal, fazendo... Se por acaso existe essa reposição hormonal, isso tudo precisa estar muito bem alinhado. Isso, porque se existe um excesso de hormônios andrógenos, que a gente chama de efeito masculinizante, vai cair o cabelo. E se a mulher ainda tiver tendência à calvície, se ela já está num tratamento de calvície, ela faz uma reposição hormonal não adequada, ela vai ter piora da sua calvície. Muitas vezes a gente não consegue, com os tratamentos, segurar esse processo. Então, se o hormônio está muito em excesso, mesmo a gente bloqueando, ela evolui para a perda maior dos cabelos. E o tratamento de calvície, nós falamos de medicação. A medicação, ela vem acompanhada de outros tratamentos, procedimentos? Elas têm que andar junto a medicação e o procedimento? Ou existem alguns casos que só procedimentos é o suficiente? A primeira linha sempre é o medicamento. Então, sempre que você toma ou que você aplica, é a primeira linha. É o que você vai fazer todo dia, você vai fazer em casa. É a rotina sua, tratar a sua calvície. Os procedimentos, eles vêm acrescentar um ganho a mais nesse tratamento. Mas sem o tratamento em casa, dificilmente os procedimentos do consultório vão ter o mesmo efeito, sabe? Se você não faz direitinho em casa, pode até melhorar só com o consultório, mas não é a mesma coisa. Então, o ideal é fazer em casa muito bem feito e adicionar os procedimentos do consultório. São aplicações que a gente faz no couro cabeludo, tem laser, tem injeções que a gente faz com terapia regenerativa, que hoje está muito em alta. Então, a gente tem vários tratamentos a mais para ajudar esse tratamento domiciliar. Mas faça direitinho o tratamento domiciliar. Tem que fazer. E nesse tratamento domiciliar, existem as coisas para tomar e aqueles tópicos. O tópico também funciona? Funciona. Sempre a associação de vioral, tópico e às vezes o paciente tem alguma contraindicação para o vioral, pode fazer só o tópico. Então, tem esse jogo aí. A gente sempre vai dar opções para o paciente do que ele pode fazer de tratamento, o que é o ideal e o que ele pode fazer. Então, a gente sempre vai conversar. Você quer tomar essa medicação? Tem esses efeitos colaterais. Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Então, vamos discutir junto o que a gente pode fazer, o que é melhor para você e não o que eu vou indicar. Não, você tem que fazer isso. Não, a gente vai entrar num acordo para fazer o melhor. Bom, vou puxar a palavra ideal agora para a gente fechar a nossa matéria. E qual é o momento ideal para procurar um médico? Em relação à calvície? Sim. Começou a perceber alguma coisinha, já começa o tratamento. Porque algumas coisas a gente consegue engrossar o fio, mas aquele lugar que perdeu o fio é difícil você recuperar. Então, começou nos primeiros sinais, já iniciar o tratamento. Coisa que é importante. Às vezes você não percebe que perdeu a quantidade de cabelos, porque até 50% de perda dos cabelos pode não ser detectada. Então, você já perdeu 50%, aí que você vai ver que você perdeu o cabelo. Então, é muito importante, e quem já tem tendência à calvície, familiar, principalmente, na sua consulta clínica diária com o seu dermatologista, sempre dá uma olhadinha no cabelo, vê se está tudo bem, algum sinalzinho já, iniciar o tratamento. Não deixar passar muito tempo, porque aí você já perdeu o cabelo e aí você pode não voltar. Então, você já perdeu o cabelo.